Que Deus abençoe demais a sua vida, como é bom louvar, como é bom adorar ao nosso Deus, como é bom celebrar ao Senhor. E agora nós vamos mergulhar na palavra, nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Por isso eu peço que você agora abra o seu coração, receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida, receba aquilo que o Senhor tem para te entregar nesta noite. Hoje eu tenho certeza que ele tem algo especial para ministrar no seu coração em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta noite. É uma forma diferente, online, mas, Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, Pai, o desejo que nós temos de te ouvir, de te conhecer o Senhor, de poder caminhar contigo e, por isso, pedimos que o Senhor agora fale aos nossos corações, pedimos que o Senhor agora ministre nos nossos corações. Pai, nós precisamos de uma direção, nós precisamos, Pai, de algo para as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, sobre a minha vida eu peço perdão dos meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica, Pai, os meus lábios, a minha mente, o meu coração, que eu possa ser um porta-voz do Senhor nesta hora em nome de Jesus. Fala conosco, nós dependemos de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito, muito, muito sua vida. Eu queria que você agora abrisse sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel 6, versículo 1. Nós vamos ler esta história, este acontecimento aqui deste personagem, que eu gosto demais. Nós estamos, nesta noite, num culto de oração e eu tenho certeza que Deus tem algo a ministrar sobre as nossas vidas. Daniel 6, versículo 1, diz assim, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele, a eles, para que o rei, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel de sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nem falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar, a qualquer Deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogadas. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eu quero falar com você, nessa noite, sobre essa atitude de Daniel. O texto que nós lemos aqui, até o versículo 10, e eu acho lindo esse versículo 10, que diz assim, quando Daniel soube do decreto, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Quando eu estava pensando sobre este culto, sobre esse momento, sobre a palavra que Deus tinha aos nossos corações, o que Deus falou comigo é, Daniel fez o que ele costumava fazer. No momento de aflição, Daniel fez aquilo que ele já fazia. Quero falar com você, nessa noite, sobre as nossas atitudes, sobre o que nós temos feito. O que nós temos feito no nosso dia a dia, que quando chegarmos a um momento decisivo, o que isso vai refletir? O que eu estou querendo pensar com você nessa noite? Por exemplo, você vive a sua vida, nós vivemos a nossa vida, nós não temos hábito de orar, por exemplo. Ah, eu não gosto de orar, eu não sei o que é orar, eu não sei orar, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Por isso nós não oramos. E aí, no momento de luta, de aflição, no momento onde nós somos colocados à prova, a última coisa que nós vamos fazer é o quê? Orar. Por quê? Porque nós não sabemos, porque nós não desenvolvemos, porque nós não criamos esse hábito. Daniel era um homem que costumava, independente de qualquer coisa, ele costumava falar com Deus três vezes ao dia. Olha o que aconteceu nessa história, em tudo esse relato que nós lemos. Daniel, ele tinha o seu caminhar, o seu dia a dia, em retidão. Não tinha nada que o pudesse desapontar. E o que eu quero pensar com você? Aqui nós não estamos falando de nada espiritual, de atitudes espirituais. Nós estamos falando das atitudes do dia a dia. Ser fiel, ser honesto, ser trabalhador, ser uma pessoa que se esforça. Sabe o quê? Daniel fazia aquilo que estava ao seu alcance. E o que nós temos feito? Será que aquilo que está ao nosso alcance nós temos feito? Será que aquilo que nós... Onde nós podemos resplandecer a glória de Deus, nós temos feito isso? Será que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos momentos cruciais, aí onde nós podemos resplandecer a glória de Deus, nós temos feito isso? Ou quando temos uma proposta, ou quando podemos negligenciar alguma coisa, ou quando podemos procrastinar alguma coisa, fazemos como todo mundo faz, andamos como todo mundo anda, pensamos como todo mundo pensa. Eu olho para a vida de Daniel e vejo que Daniel, ele fazia a diferença no seu dia a dia. E eu quero falar para você, Deus nos chamou para que a gente faça a diferença no nosso dia a dia. Você e eu fomos chamados para fazer a diferença no nosso caminhar diariamente. Não é só fazer a diferença, ou só viver o evangelho, viver Cristo nos momentos de dor, nos momentos de aflição. Porque sempre quando passamos por lutas, por aflições, nós tendemos a recorrer ao Senhor. Aí o Senhor acaba se tornando, Jesus acaba se tornando um S.O.S. No tempo de angústia, a gente corre, aperta o S.O.S. e Ele vem para nos responder. Ele aparece para nos dar uma resposta, para nos ajudar, para nos orientar. Mas quando está tudo bem, quando eu não estou passando por luta, quando não tem nenhum problema, Ah, ele fica lá de canto, eu vivo a minha vida, eu faço as minhas escolhas, eu penso como eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Não, eu vejo o Daniel fazendo diferente. Eu vejo o Daniel fazendo a diferença diariamente. É para ser honesto, eu vou ser honesto. É para fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. É para mim gerenciar isso, eu vou gerenciar isso da melhor maneira. É para o que eu tenho para fazer. E eu quero falar para você nessa noite, o que Deus tem colocado na sua mão para fazer? O que tem chegado nas suas mãos? Você tem se destacado? Ou você tem sido mais um? Ou tem sido menos um? Não tem feito nada? Quando Jesus estava ali com aquela multidão, ele pede para os seus discípulos, Ei, vai lá comprar pão para a gente alimentar essa multidão. Os discípulos olham e falam assim, Jesus, você está doido, não tem condições, não dá. A gente vai precisar de muito dinheiro, não dá, não tem condições. Aí Jesus fala, então procura no meio da multidão, o que a gente tem? E o menino aparece com cinco pães e dois peixinhos. E Jesus fala, isso basta. Sabe, cinco pães e dois peixinhos, para nós era só cinco pães e dois peixinhos. Para aqueles discípulos era pouco. Mas na mão do Senhor, aquilo alimentou a multidão. Administrar aqui onde Daniel estava, era um grande desafio. Porque, posso te falar uma coisa, Daniel está cativo, Daniel está preso, Daniel está fora do seu país, Daniel está fora da sua zona de conforto. Ele está ali sendo, ele tinha uma posição de destaque, mas não era a sua casa, não era o seu país, não era, ele estava fora. Tanto é que o texto nos conta que a sua casa, o seu quarto, tinha as suas janelas viradas para Jerusalém. Olha, ele não estava em Jerusalém, mas ele orava olhando para Jerusalém. Ele estava ali clamando por Jerusalém. Olha, ele está fora, ele não está vivendo, talvez, o melhor tempo da sua vida, ele não está vivendo o melhor lugar, ele não está, ele não esperou chegar em algum lugar para viver. Ele viveu em retidão onde ele estava. E eu quero dizer para você, Deus te chamou nesta noite para viver em retidão e fazer a diferença onde você está. Ele não, você está esperando chegar em algum lugar para ir ter atitude. Ele está falando, tem atitude onde você está para que eu possa te promover, para que eu possa te levar, para que eu possa fazer com que você chegue em outros lugares. Primeiro, você precisa ter atitude. E eu gosto muito disso na palavra de Deus, porque o Senhor, ele não tem nenhum problema em nos abençoar, ele não tem nenhum problema em gerar o sobrenatural aqui na Terra, ele não tem problema nenhum, mas ele espera primeiro uma posição nossa. Ele espera primeiro uma atitude nossa. Ele espera primeiro que a gente faça para que ele possa operar, para que daí ele venha e faça o que ele tem que fazer através das nossas vidas. E assim foi com a vida de Daniel, os homens queriam acabar com Daniel, os homens queriam dar um jeito, porque Daniel tinha se destacado. E por que ele estava se destacando? Porque o Senhor era com ele, o Senhor estava com Daniel, o Senhor estava presente ali na vida de Daniel, Daniel se destacou. Então, os homens decidiram que vamos fazer uma lei, uma lei que todos só podem falar com o rei. Eles chegam à conclusão, humanamente falando, aqui na gerência, aqui nesses negócios, a gente não consegue pegar Daniel. Não tem como, Daniel é fiel, Daniel é honesto. Daniel anda em retidão, não dá, não dá, não dá, não dá, aqui não tem como. Ah, mas se a gente pegar alguma coisa na lei do seu Deus, a gente consegue pegar Daniel. E aqueles homens, e sabe o que eu quero falar com você? Quando você toma atitude, quando você se posiciona, quando você decide andar em retidão, fazer a diferença, você se destaca. E você se destacando, muitos vão querer te perseguir, mas permaneça firme, permaneça firme. Glória a Deus, se estão atirando pedra em mim, glória a Deus, se estão atirando pedra em mim, é porque você está fazendo a diferença, é porque você está se destacando, e Deus vai te levar ainda mais, permaneça firme, permaneça confiante, permaneça dependendo do Senhor, permaneça. Daniel permaneceu. As pessoas começaram a tramar, as pessoas, e eu imagino Daniel ouvindo, porque tudo isso que foi articulado, foi tramado, foi pensado, Daniel passava, ele ouvia uma conversa daqui, uma conversa de lá, ele sabia, ele conhecia, ele sabe, ele não era um homem ingênuo, sabe? Você sabe quando as pessoas estão falando, quando elas estão pensando, quando elas estão tramando, você sabe, mas é por quê? Porque você está se destacando, se você está se destacando, fazendo tudo que é certo, você está trazendo o reino de Deus onde você está, permaneça, confie no Senhor, talvez hoje você está nessa fase, você está andando em retidão, você está sendo um homem e uma mulher fiel, você tem levado o reino de Deus onde você está e muitos estão incomodados, permaneça firme. Daniel em nenhum momento tentou articular, tentou fazer, tentou falar para eles, não, não é bem assim, não, vem por aqui, não, pô, deixa para lá, pô, não faz isso. Não, Daniel confiava em Deus, Daniel permaneceu firme em Deus, e eu quero dizer para você nessa noite, permaneça firme em Deus, em nome de Jesus. Daniel permaneceu, ele estava firme, ele estava convicto, ele sabia o que Deus tinha feito, ele sabia o tamanho do seu Deus, ele sabia o que Deus tinha para operar e o que ele podia fazer, então nada parava Daniel, nada mudava Daniel, nada tirava Daniel do centro da vontade de Deus, nada tirava ele desse ponto de honestidade, nada tirava ele, nada derrubava ele, nenhum ataque trazia Daniel, abalava suas estruturas, Daniel permanecia firme. E aqueles homens decidem então falar com o rei, e o rei vai na onda, por quê? Porque quem não quer ser exaltado, gloriado, glorificado, quem não quer ser aqui na terra assim, sabe, ser reconhecido? As pessoas ao redor do rei, exaltando, a partir de agora, por 30 dias, ninguém mais pode falar com outro Deus, a não ser com o rei. Nossa, que coisa linda, que estratégia maravilhosa, que estratégia perfeita. Não se venda, não negocie. Olha o que acontece aqui, o texto nos conta que não era eternamente. Essa lei, isso aqui não era algo que ia perpetuar no reinado, era algo temporário, era algo que tinha começo e fim determinado. Eram apenas 30 dias. Era apenas um intervalo. Era apenas um momento. Era apenas, sabe, uma pausa. Ninguém ia ser obrigado a não pedir mais nada a Deus e nada para sempre. Era só por 30 dias. Sabe, Satanás, muitas vezes, vem com algumas propostas falando assim, é só um pouquinho, é só um tempinho, é só um momentinho, é só um intervalinho, não vai mudar nada. Depois você continua a sua caminhada com Deus. Depois você continua falando com Deus. É só um pouquinho. É só um pouquinho. É só esse momentozinho, é só aqui, é só, só isso. Ei, não abra a mão do Senhor. Não negocie. Aqueles homens pegaram e falaram, é só 30 dias. Daniel, Daniel, quando soube que o decreto tinha sido assinado, que o decreto estava valendo, ele não mudou o que ele sempre costumava fazer. Ele não alterou o que ele sempre costumava fazer. Ele não deixou de fazer aquilo que ele sempre costumava fazer. E eu quero falar com você que está vivendo um tempo de paz, um tempo tranquilo, um tempo de bonança, um tempo, sabe, um tempo relax. Crie hábitos. Crie momentos de intimidade, de relacionamento. Crie momentos, sabe, com o Senhor. Porque enquanto estava tudo bem, Daniel orava três vezes ao dia. Quando veio o momento de aflição, Daniel continuou orando três vezes ao dia. Ele não mudou. Porque ele tinha certo. Ele tinha um momento. Não espere a aflição chegar para daí querer começar a ter uma intimidade, um relacionamento. Para daí apertar o botão do SOS e falar assim, socorro, me ajuda. Não. Viva todos os dias de intimidade e relacionamento com o Senhor. Viva constantemente em intimidade, em oração, em busca ao Senhor. Viva todo o momento da sua vida falando em línguas, falando com o Senhor, buscando ao Senhor. Viva o tempo todo em espírito, porque no dia da aflição, o Senhor estará com você. Porque no dia do decreto, o Senhor estará com você. No dia que tua sorte mudar, o Senhor estará com você. No dia que você for perseguido, o Senhor estará com você. O Senhor estará sempre com você. Ele não é mais um botão de SOS. Ele é um companheiro. Ele é um amigo. Ele é ajudador. Ele sempre estará com você. Sabe, Daniel não mudou. Ele foi fazer o que ele costumava fazer. Agora eu fico pensando, Daniel tinha necessidade de, com o decreto assinado, com aquilo feito, orar com a janela aberta? Orar olhando para Jerusalém? Orar daquele jeito? Daniel não poderia ter negociado. Pô, ô Deus, tudo bem. Agora estou nessa lei aqui, eu vou continuar orando, mas agora eu vou fechar a janela para ninguém ver, para não ficar tão ruim assim. Ô Deus, eu vou dar uma mudada aqui nos meus horários e tal. Daniel permaneceu firme com o Senhor. Ele não mudou a sua postura com o Senhor. Ele não mudou a sua atitude com o Senhor. Ele continuou fazendo o que ele sempre fez. Ele continuou orando ao Senhor, com a janela aberta, olhando para Jerusalém, a cidade santa. Ele continuou clamando, Ele continuou intercedendo. A luta vem, as circunstâncias vêm, as pessoas más vêm, mas o Senhor era com Daniel. O Senhor é contigo. Se você tiver intimidade e relacionamento, se você buscar ao Senhor, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Desenvolva. E eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. desenvolva intimidade e relacionamento com o Senhor todos os dias da sua vida. Que no dia da aflição, Ele estará com você. No dia da bonança, Ele estará com você. No dia de glória, Ele estará com você. No dia de luta, Ele estará com você. Ele quer estar com você todos os dias da sua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que nós nos reunimos nesta noite. Obrigado pela tua palavra. E, Pai, nós apresentamos as nossas vidas no teu altar. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse ensinamento. Pai, que nós possamos, todos os dias, desenvolver a nossa intimidade e o nosso relacionamento contigo. Que nós possamos, todos os dias, estar contigo. Que nós possamos fazer tudo o que vier às nossas mãos com excelência. Que nós possamos, Pai, resplandecer a tua glória onde nós estamos. Que nós possamos fazer a diferença onde estamos. Que possamos, Pai, falar de ti aonde estamos. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Pai, abençoe cada lar aqui representado, cada família. Olha, abençoa, Pai, cada um que está comigo nesta noite, neste culto. Ao teu nome, Pai. Pai, vidas que foram tocadas por ti. Completa essa palavra. Completa essa mensagem. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ter um choque de realidade contigo e viver em intimidade e relacionamento contigo. Nós precisamos de ti. Nós sempre te adoraremos, sempre te amaremos. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu queria fazer mais uma oração, mais um apelo para você que está comigo neste culto e talvez você não conheça Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você ouviu falar de Daniel, um homem que tinha intimidade, relacionamento, que conhecia o Senhor, mas você nunca parou para conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aquele que me reconhecer como Senhor e Salvador, eu o confessarei diante do Pai. Aquele que me receber em seu coração. E sabe, o Senhor quer morar, quer habitar em você. Você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Senhor e Ele quer habitar em você. Talvez você viva uma vida de vazio, uma vida aí tão assim precisando de socorro, de ajuda. Eu quero falar para você que o que você precisa é de Jesus. E nessa hora eu queria orar. E para você receber Jesus, basta você fazer uma oração e eu quero te emprestar as minhas palavras para que juntos nós possamos orar nessa noite, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos e fale assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a Tua palavra, eu entendi que eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, enche o meu coração de paz e eu te aceito, eu te recebo na minha vida. Pai, muda a minha história em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe muito a sua vida. Você acaba de receber Jesus como Senhor e Salvador. Você acaba de ser inundado de paz. Esse vazio que estava no seu coração acabou agora e eu tenho certeza que você vai viver a melhor noite da sua vida e os melhores dias da sua vida daqui em diante. Nós somos uma família, a família Cristo é a resposta e queremos te conhecer, queremos saber de onde você é, queremos ter contato contigo. Então, eu queria pedir para você aí nos comentários, você que repetiu essa oração, escreve para mim assim, eu orei. Só escreve assim, eu orei. Nós estamos acompanhando, tem pastores, tem presbíteros. a liderança na nossa igreja está acompanhando essa live e nós queremos conhecer você, nós queremos fazer um contato. Então, escreve aí, eu orei, para que juntos nós possamos te conhecer e orar contigo e caminhar contigo em nome de Jesus. Tanto no Facebook quanto no YouTube, nós estamos acompanhando essas duas transmissões. Escreve aí nos comentários, eu orei em nome de Jesus. E agora, para a gente terminar o nosso culto, para a gente finalizar o nosso culto, nós temos aqui alguns pedidos. Esses pedidos são pedidos feitos tanto nos nossos cultos quanto pedidos feitos através do atendimento telefônico, nas lives. Nós temos aqui alguns papéis e nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor porque nós cremos no poder da oração. Essa noite é uma noite de oração, o nosso culto de oração. E eu queria pedir para você aí, se você tem algo a apresentar ao Senhor, que você falasse junto comigo agora, que você apresentasse a sua vida, apresentasse o seu pedido, o seu clamor, aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus e que juntos, em uma só voz, em um só corpo, nós pudéssemos agora entrar na presença do Senhor orando por esses pedidos e pelo seu pedido também, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Eu te apresento, Pai, esses pedidos, pedidos feitos, muitos com lágrimas, muitos feitos aqui, Pai, com muita esperança de que o Senhor pode fazer a diferença, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode transformar, que só o Senhor pode restaurar. Então, Pai, eu apresento tanto esses pedidos, quanto essas vidas que estão neste culto, que estão acompanhando esse culto de oração. Pai, põe as tuas mãos em cada lar representado, cada vida que está apresentando o seu pedido, o seu anseio. Pai, no nome de Jesus, opera com sinais e maravilhas. Pai, se há vidas aqui precisando de emprego, abre as portas, abre as janelas dos céus, dá inteligência, Pai, em nome de Jesus, traz a provisão, no nome de Jesus. Se há enfermidades, traga cura, traga restauração, Pai. Se há vidas, Pai, destruídas por vícios que sejam restauradas, libertas, em nome de Jesus. Se há lares à beira do divórcio, Pai, que sejam restaurados, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos cada vida, Pai. Pai, nós apresentamos essas vidas que têm enfrentado, Pai, UTIs, que têm enfrentado um momento de dor, de luta contra esse Covid. Nós clamamos, tem misericórdia de nós, só o Senhor tem poder para restaurar, só o Senhor tem poder para mudar, só o Senhor tem poder para fazer algo novo, então nós clamamos a Ti no nome de Jesus. E, Pai, abençoa a nossa noite, nós terminamos esse culto guardados por Ti, obrigado pela Tua Palavra, obrigado, Pai, pelo ensinamento, e, Pai, guarda as nossas vidas, nos dá uma noite tranquila de sono e uma semana de paz, de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero agora fazer o nosso glória a Jesus. A Ele, toda a honra, toda a glória. Sempre terminamos o nosso culto dando o nosso glória a Jesus. Eu quero te convidar junto comigo, alguém na sua casa, que você feche os seus olhos e dê aquele grito de vitória ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. No três, um, dois, três, glória a Jesus. que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.